Oi, Justus. Posso falar rapidinho? Rapidinho, rapidinho. Eu queria dizer que eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui nessa reta final, de ter recebido tantos votos pra voltar, e que nada mais que você me falar vai tirar o prazer de viver o meu dia aqui, de falar, eu preciso falar! Justus, deixa eu falar. Ela ficou em silêncio quando você falou. Por favor, respeite um pouco a opinião dos outros também. Eu vou ter o prazer... Todo mundo ficou em silêncio pra você, Marco. Tá bom. Afinal, eu tô na Fazenda, é a oportunidade que eu tenho de conviver com eles, que é muito mais agradável do que ouvir as asneiras que você me fala, e eu exijo respeito. Se você recebeu carta, se você recebeu carta, o problema é seu. Me respeita, tá pra nascer marmanjo que vai me desrespeitar. A verdade dói. Ok, Marco? A verdade dói. Você me respeita. A verdade dói. Ok? Eu te respeito, eu só te dou a real. Chega que quem tá falando sou eu, garoto. Eu só te dou a real. Eu só te dou a real. Caramba! Ok, Flávia, pra quem você vai votar? Ela perde a cabeça, tem como desconstruir o personagem a essa altura do campeonato. Flávia, até eu voto, por favor. Sim. Eu vou votar hoje... Eu vou votar hoje numa pessoa que eu acredito que é do bem, prestativa, é querida. É mais uma questão de posicionamento que eu sinto que diante do posicionamento no jogo fica um pouco mais distante de mim. Não vou votar na Jéssica, porque ela acabou de votar... Na Monique, desculpa. Porque ela acabou de votar de uma rosa. No... E? No Matheus também não. Eu vou votar na Rita essa semana. Ok, voto pra Rita. E aí, eu vou votar na Jéssica. 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 Obrigado.